O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi responsável por 121 das 208 ocorrências de ataques a jornalistas registrados pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, em 2019. Os dados são do relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, divulgado hoje. De acordo com o monitoramento da entidade, a ascensão de Bolsonaro à presidência da República afetou a liberdade de imprensa no Brasil, já que em 2019, o número de casos de ataques a veículos de comunicação e a jornalistas aumentou 54,7% em relação a 2018, quando foram anotados 135 ocorrências. Por sinal, hoje, em entrevista no Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro voltou a atacar a Folha. Vamos ouvir aqui o que é que ele falou em áudio e vídeo. Você é da Folha de São Paulo? Eu quero ver quando a Folha de São Paulo vai desfazer a covardia que vocês fizeram com a val do açaí de Angra dos Reis. Quando a... Deixa eu terminar aqui. Quando a Folha de São Paulo vai fazer uma matéria desfazendo a covardia que vocês fizeram com a val lá de Mambucato. Porque quando vocês falaram que ela estava trabalhando no açaí, ela estava de férias, conforme boletinha de objetivo da Câmara. Então, a Folha de São Paulo não tem crédito para acusar ninguém, não tem credibilidade. Lamentavelmente, uma péssima imprensa que faz a Folha de São Paulo. Outra pergunta aí. Você acabou. Vai fora, Folha de São Paulo. Você não tem moral de perguntar nada. Eu vou agora criar uma briga aqui com a classe dos jornalistas, mas eu acho que é muito mimimi, gente. É muito jornalista se magoando, se chateando. O presidente, ele fala muita coisa que eu acho que ele não deveria. Às vezes ele é muito áspero, às vezes ele fala coisas que ele deveria repensar, ele deveria ficar... Ele mesmo gera polêmica, ele mesmo é o seu maior inimigo, é o presidente Jair Bolsonaro, que ele fala besteiras. Mas eu acho que tem muito jornalista também que se magoa muito fácil. Está perfeita a sua observação. Então, realmente, o presidente não tem nenhuma temperança, não tem nenhuma paciência, não é de engolir sapos. Então, ele, na sua, digamos assim, agressividade, ele rebate. Qualquer ofensa que ele recebe, ele rebate em dobro ou triplo e tal e bate forte. Agora, a imprensa dizer que não tem culpa pelo que está acontecendo, aí são outros 500. A imprensa sempre, sempre durante a campanha eleitoral inteira e depois da posse, tratou o presidente com extremo desdém, com extrema, até, digamos assim, violência descabida, inclusive com muitas, muitas matérias que faltavam com a verdade. E continua a dar porrada todo dia, toda hora, em todo lugar. Como até, como se os próprios jornalistas e os próprios veículos de imprensa, especialmente a imprensa tradicional, a imprensa, a chamada grande imprensa, como elas se comportam como se fossem inimigos políticos. Como se estivessem também disputando o poder. É um negócio louco. Por que essa guerra, professor? Por que acontece essa guerra? Não, eu acho que a imprensa, a grande imprensa, e aí eu incluo a mídia televisiva, especialmente a Rede Globo, os grandes jornais do país. Esse pessoal estava mamando horrores de dinheiro nos governos, especialmente do PT. Esse pessoal meteu a mão com força, exacerbou mesmo nessa coisa de meter a mão no dinheiro público através de contratos bilionários de propaganda. Acostumou-se a Rede Globo, principalmente, a viver no bem bom e pagando salários miliardários aí aos seus castes de artistas, de jornalistas. Tudo que era grande jornalista, aliás, grande não. Jornalistas atuantes na grande imprensa, especialmente os comentaristas políticos, os comentaristas econômicos, todos ganhando fábulas, rios de dinheiro para... Isso dos órgãos de administração indireta do governo, para fazer palestras. Cada jornalista desse, cada comentarista desse da Rede Globo tinha seus contratinhos aqui, acolá, 500 mil para um, 300 mil para outro. E isso, de repente, acabou tudo. Essa turma ficou toda pé da vida com o Bolsonaro. E passou, então, todo esse sistema passou a ter Bolsonaro como o grande vilão, como o grande inimigo. E está aí o que está dando. Agora, Bolsonaro está correto em estar dando esses revives, em estar também aqui e ali se trocando com a imprensa? Eu acho que não. Acho que a conduta esperada de um presidente teria que ter um outro Elan, teria que ter um outro nível. E, infelizmente, o Bolsonaro, sei lá, talvez não tenha tido a percepção disso aí, nem tenha ao seu lado alguém que puxa o paletó dele quando ele estivesse se exagerando, né? O presidente faz uma coisa que é muito peculiar aos covardes. Ele se cerca de seguranças e de sua claque. Nessas entrevistas aí na saída do Alvorada, é um esquema muito que se repete. E você acha que ele devia andar sem segurança? Deixa eu falar. A imprensa está lá numa parte, aí fica uma claque, tem uma claque, que está sempre lá. Mas são pessoas que vão lá para a porta do paletó. Você acha que é ele que bota ali? Eu posso falar? Sim. Aí tem a claque lá, né? Que é para quem ele faz, no caso dele é imitação, é para quem ele imita. E sempre que é contrariado, ele faz esse tipo de coisa, né? Ganhou aplauso. Não sei como ele hoje não encerrou a entrevista, porque quando ele é contrariado, ele diz, entrevista encerrada. E sai. E não, Eton, não é mimimi, porque a gente está falando do presidente da República. Não é do presidente da República contra um repórter, contra a filha de São Paulo. Ele, toda vez que é incomodado, toda vez que um assunto espinhoso chega para ele, para ele, imprensa boa, é a imprensa que apenas reporta as coisas boas que ele faz. Essa moça aí, a Val, do açaí, ele, inclusive, mentiu. A matéria da Folha foi feita em agosto. Em pleno expediente na Câmara, a Val, que não era lotada na base, era lotada em Brasília, e estava vendendo açaí no Rio de Janeiro. E aí o presidente mente, e mente, e mente, com a disfarçatez que lhe é muito própria, e também revela ainda outra coisa, né? Que era até comum também ao ex-presidente Lula, que é o populismo. Como é que funciona o populismo? Você pega o seu discurso, e tudo que for contra ele, contra o establishment, contra os poderosos que aí estão. Então, para o seu projeto dar certo, esse establishment tem que ser vencido. A imprensa costuma estar no establishment. Esteve quando era Lula. Lula atacava a imprensa, quis expulsar daqui jornalista, porque chamou ele de cachaceiro. E Bolsonaro e Lula nisso são mais parecidos do que... Em tomar cachaça? Do que diferentes. Não. Em atacar as coisas que o contrariam. A imprensa não é perfeita, é digna de crítica, é passível de crítica, mas o presidente só dá demonstrações de que não sabe conviver. Aliás, a bem da verdade, Tom, o brasileiro, quem votou em Bolsonaro, não está preocupado, coisíssima nenhuma, com corrupção, com combate à corrupção. O brasileiro gosta de estar do lado que ganha. Não tem combate à corrupção. Porque se fosse por esse tom, os apoiadores de Bolsonaro estariam cobrando pelas investidas que ele fez contra o sistema da Lava Jato, por ele passar a mão na cabeça do filho. Aliás, o filho, o Flávio Bolsonaro, a quem os apoiadores do pai dão o direito de defesa. Maravilhoso, claro, se defenda. Mas quando o filho e o pai são outros, Lula e Lulinha, existe uma condenação prévia por parte da direita. Mas você está fazendo uma comparação aí? Não, não. Olha só, quando existia investigação contra a Lulinha, hoje ele já é denunciado, os crimes estão catalogados. Quando existia investigação, aí ela assim, é bandido, é bandido. E a esquerda dizia assim, tem que investigar. Hoje a coisa só mudou. O Flávio está encalacrado, a esquerda diz que o Flávio é ladrão, e o pessoal fala assim da direita, tem que investigar. tem, tem que investigar, mas ninguém, no fundo, no fundo, não quer saber de combate à corrupção, coisa nenhuma. Quer saber de estar do lado que ganha a eleição. É, o problema é esse, é que existe eternamente um conflito entre a imprensa que faz oposição e os governantes que querem só receber elogios. Então, isso é normal, isso, falamos aqui, discutimos a segura de Bolsonaro, de Lula, mas isso é comum em qualquer circunstância, em qualquer governo. Todo governante adora ser adulado, ser elogiado pela imprensa, e quando a imprensa vem e bate e faz críticas, alguns enfrentam isso com um certo fair play e tal, e tiram de letra. outros, com o espírito mais acirrado, com o pavio mais curto, que é o caso de Bolsonaro, bota para quebrar. Agora, nas circunstâncias em que ele foi diretamente debater com a imprensa, enfrentar olho no olho, ele se saiu bem melhor do que a imprensa que ousou enfrentá-lo. É, todos eles, o próprio Ciro, que nem cargo tem, outro dia a revista Piauí fez uma matéria que demonstrava que se isso, que Ciro mentia, Ciro tem o hábito de pegar números e jogar para dar veracidade, tantos porcento, PIB, aí a Piauí, aquele serviço, verifica, checou que tudo que ele dizia era mentira, aí o que foi que Ciro fez? Ao invés de retratar-se, não, eu usei números errados, não, foi atacar a publicação, é assim que se faz, é assim que se faz, e para quem está no YouTube me xingando porque eu falei mal do mito de vocês, meu amor, um beijo, tá? Se você não gosta, tem um cara aqui, o Felipe Ascioli, que me chama, sempre querendo ser o isentão, eu não quero nada, eu defendo minhas posições, eu quero é que o radicalismo de vocês se rei para lá. Você falou que o eleitor do Bolsonaro, ele não quer saber do combate à corrupção, você acha que o governo Bolsonaro, ele é tão corrupto quanto o governo Não, o governo Bolsonaro não é corrupto como o anterior, porque há uma virtude nesse governo que foi ter acabado com o modo como ele se relaciona com o Congresso, tanto é que a principal matéria que nós temos hoje na economia, a reforma da Previdência, passou pelo Congresso, sem a distribuição ilegal de recursos, ou houve liberação de emendas, coisas que é prevista no orçamento, mas o que tínhamos até aqui era um modelo em que o Executivo dobrava o Legislativo pela compra sistemática mesmo da base de apoio, coisa que o presidente atual não faz. Mas eu volto ao comentário, à pergunta que você fez, porque veja bem, no auge do escândalo do do Petrolão, não, do Mensalão, a corrupção comendo no centro, a Veja trazia material assim, farto de escandalizar, o PT foi reeleito porque a economia ia bem, esse país está pouco se lixando de fato para combater a corrupção, se tiver dinheiro no seu bolso, tudo bem. Então,